Bom dia, meu nome é Edmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação, um canal que eu animo a você a ter aquilo que você tanto deseja na sua vida, a não desistir daquilo que você deseja para a sua vida, a continuar caminhando dia após dia, se fortalecendo na presença de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Vamos para o conteúdo de hoje, eu sei, a gente fica aflito porque não consegue um emprego, não consegue crescer na vida, você talvez está até trabalhando, trabalha, trabalha, trabalhe, nada está acontecendo na sua vida, não é mesmo? Talvez você queira juntar um dinheiro para a sua vida melhorar, para você ter uma condição melhor lá na frente, para ter o seu futuro garantido, mas você não está conseguindo. Aí vem aquela aflição no seu coração, aquela angústia que não te deixa continuar, às vezes você para, porque simplesmente você está com o coração aflito e assim somos seres humanos, normalmente você vai querer parar com tudo, você vai querer desistir de tudo na sua vida, mas não pare, continue batalhando. Olha só o que a palavra de Deus vem dizer para você aqui no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Olha só o que Deus vai falar para você nesta manhã. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, de todas as aflições, Deus te livra. Então, não fique aflito, acalma seu coração, parece que não vai dar nada certo. Agora, na sua vida, parece que as coisas não estão andando. Você dá um passo para frente e dois, cinco para trás, mas continue nessa persistência, mesmo se a vida te empurrar para trás, firme seu corpo e siga na sua caminhada, porque Deus está contigo e toda essa aflição que está no seu coração irá passar. Você vai ver Deus te abençoar com tudo o que você precisa na sua vida. Essa aflição, essa angústia que está no seu coração é passageira, porque normalmente quando nós começamos a buscar algo para a nossa vida, é assim mesmo, nós temos a mentalidade que aquilo não vai funcionar, que as coisas não vão ser como você imaginava para a sua vida, porque no início nós erramos mesmo, nós falhamos. Mas continue lutando, continue insistindo, que logo, logo essa aflição que está no seu coração irá passar. E tudo aquilo que você deseja para a sua vida, Deus colocará na palma da sua mão e todas as bênçãos cairão sobre a sua casa e sobre a sua família, ok? Continue insistente, seja forte, seja corajoso, para que Deus venha apençoar grandemente a sua casa e a sua família, ok? Não desista, continue lutando, que Deus mudará toda a sua história. Agora gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até segunda-feira, às 7 horas da manhã, se Deus quiser.